De volta e vamos para o circo, tenho certeza que muita gente já viu essa imagem aqui da Praça Nossa, pois é. O circo do Bananinha, que é esse personagem aqui, tá por aqui, viu gente? Tá lá em Vila Velha. Mostra aí, Felipe. Bananinha! Dá uma olhadinha pra cá, pro seu lado direito. Ai, não. O que foi? Com certeza vocês já viram esse rapaz estranho aqui, né? É, eu sou idiota. Eu sou o comandante de Duran, sempre em melodia. Fala que eu sou um grande idiota. Olha o seu casmo, é bonita. Olha Pokémon aqui. Pokémon oriental, né? Você é estranho também. Eu sou estranho? É que eu gosto de comer nananana. É o circo do Bananinha, que tá aqui em Vila Velha, é isso? É o meu circo. Fala um pouco do seu circo aí, pro pessoal que tá assistindo a gente. É, o circo tá aqui na avenida, aqui perto do shopping, pertinho de um poste que tem aqui. A Rodovia do Sol. Fala pra gente. Gente, é muito legal. Vocês têm que vir prestigiar o meu circo. É muito legal. Pessoal de cidade grande ainda gosta de circo, porque todo mundo tá com isso aqui agora, né? É a nova arena. Verdade. Mas o picadeiro continua. Tem que continuar. Tem que continuar. O circo nunca vai ficar ultrapassado, porque o circo tá sempre se adaptando à evolução, né? Por exemplo, eu hoje tenho um canal meu no YouTube e a gente faz muitas coisas que a gente traz do meu canal, a gente traz aqui pro circo, aqui pra apresentar, que é uma interatividade com o público. Vocês vão curtir, gente. Isso é novidade em circo agora. Bananinha, obrigado, viu? Então lembrando você aí de casa que o circo do Bananinha tá aqui na Rodovia do Sol, no Shopping Boulevard em Vila Velha, é isso? É isso aí. É... Ah, deixa eu falar. Eu tenho um Twitter, viu, gente? Eu tenho um Twitter e dois alto-falantes pra vender. Quem quiser comprar, fala comigo aqui no circo. Não falei que é estranho? Valeu, gente! Aqui, ó, o circo do Bananinha, hein? É, eu sou idiota. Reforçando, então, o circo está montado no pátio do Shopping Boulevard, lá em Vila Velha. Amanhã tem espetáculo às 4 da tarde, 6 e 8 da noite. E aí, ó, o circo está montado no pátio do Shopping Boulevard, lá em Vila Velha, 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 lá em Vila, lá em Vila, lá em Vila, lá em V